JUNGLE AND THIS ONE JUNGLE AND THIS ONE JUNGLE AND THIS ONE JUNGLE AND THIS ONE No palco da mal convencida, mas tava a pedir com mais força Todos vi me puxar com mais força Ele vi me apoiar com mais força Mas no power é a nova força Nós estamos no game, estamos a levar Na cara pisamos, cabeça me dói Ele pensou que é meu topa da frata E pro cara dos velhos, meu tropa já foda Aparei no macio de copa, pique, é só dom Eu sabe o meu segredo, mas a fuck é só dom Porque eu tava trancado com a rabuda, que a bunda arrebenta Mas no fim do dia, aquela bunda que é bro, não é shit Com uma baby muito rápido, isso é sushi Tem only, eu não sangue, me irrita, só boto rugi Ninguém pedirão luta, nem viram, já estão a fugir Na cara cardiema, e no copo só tem o Gucci Mas franto cobro no grupo do calcogênio, leve esse rapado e leve o i Tá tipo drogênio, isso é clean, eu não sei que o que é trofeno natura O que é só vai acabar, me chamo com essa ofensão do rato Sabo que é no party, sabo que é ma tropa quando chego, tô a cantar-e Quero entupido com amigo, só que vou levar-e Tipo aquele moço passando, tô a levar-e Garibari, tipo, sou freezy Tu fica de comunica, you're threezy Ele dizem que é ma tropa, tá easy Só que sabo que é ma tropa, tá riche Toda chavola na cara, de que pensar que não leva chapada Mato f***, coxô, maluco, não tem nada a ver, só vião quando tá mal dentro da minha entrada Tá maluco, eu tô esquina, eu vou tentar tipo tipo, levando esquina Fabe milionário, tipo que eu sou vosquinha Bebe meu colote, tipo que eu sou da esquina, eu tô esquina Cada dia tô subindo com mais força Dama tava pedindo com mais força Cê é meu niggas aqui no play story Golda prata cobrir meu pescoço Audição ainda repito o M12 Dama tava cortiça dando gosto Tipo o treino jiu-jitsu é de mão Toda dia tô mais fosco que o esquimão Hoje eu quero saber Como tá acontecer Por que ma tropa canta, nego, tô no palco, dá-me a convencer Mas esse corpo não é meu 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 E o joqueiro sabe Como tá acontecer Por que ma tropa canta, nego, tô no palco, dá-me a convencer Mas esse corpo não é meu 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 E o Power Obrigado.